Gero Menezes e Valditeles, é a vez do Repet Santos Oi Oi, tá, telefone pra ele, vai fazer a marcha ou dá o telefone depois? Ah, eu dou depois o telefone, o telefone é 948 Como é que é? 011 Ah, sei lá Depois eu dou o telefone Entra no site sorriaconsantos.com Lá já tem o telefone, né? Fala com o Jorge, meu produtor Como é que é seu show? Você faz... É uma porcaria Ah não, é legal, é legal O show é ótimo É ótimo É legal, no show eu faço o Santos Aí faço o Gugu Tem a banheira do Gugu Aí faço o Padre Giuseppe E uma prostituta Quem você... o quê? Uma prostituta Quem é a prostituta? É no show, né? Adulto Adulto No adulto, no infantil não tem nada disso Eu vou nessa aí Eu tô viajando o Brasil inteiro Aí fiz fora do Brasil agora também Fiz em Las Vegas E agora tô viajando bastante O show é... não é... na realidade não é stand-up O show é entretenimento mesmo Tem vários personagens e tal Não é só piada Qual é a diferença? É uma pergunta meio... Stand-up O que que é stand-up? É a mesma coisa? Stand-up é um humor... É você fazer um humor sozinho Sem personagem Aí é o stand-up Aí é stand-up Aí você chega lá contra uma piada... É o que você faz? Não Eu não faço stand-up Aí eu faço um show mesmo de teatro É um espetáculo com vários personagens O público participa também Não é stand-up não Legal Na verdade não é Mas é bem legal Você é natural de onde? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais Minas Gerais E como é que chegou até o Ratinho? Bom, na realidade eu saí com seis meses de Uberaba Fui morar em Curitiba E lá conheci o Ratinho Eu tava fazendo um espetáculo musical E vários personagens E daí um dia ele me chamou Falou vem trabalhar comigo Isso em 86 Eita! Faz tempo Em 86 Eu tinha fimose na época O negócio é dar certo Você deu certo Deu, deu Daí ele me chamou Ele foi pro SBT Ele ficou com pena E ela me chamou Mas o negócio não é dar certo Você deu certo Eu dei bem certo Você soubesse o que eu faço Pra ficar lá, Derivan Eu não sei das tuas marmarinas Eu não sei do teu pessoal aqui Mas o que eu faço pra ficar no programa Eu quero dizer É a mesma coisa Zapá, fica à vontade Ele me chama Fala o que você já pegou Ele me chama no camarim Me faz ficar de joelho E falar com a boca pra cima Ele tá assistindo, hein, Santos? Ah, Ratinho, deixa eu ficar hoje um ano Aí eu fico Aí fica lá É assim que é meu contrato Seu contrato é esse Parou, caiu Aliás Eu tenho muito a agradecer Que eu não seria o Santos Se não fosse por ele, né Então A gratidão que eu tenho por ele É O Ratinho é fantástico Adoro o Ratinho Fala lá É o nosso abraço pra ele Eu quero agradecer o Valtinho Vamos fazer a mágica? Vamos É, minha secretária, por favor Vem aqui Logo a filha do Coronel Vem aqui Você vai me dando o envelope Conforme eu vou falando Você vai me dando o envelope Tá bom? Você vem aqui Isso Olá Olá em casa Ai, esse cabelo no meu travesseiro Como é que é seu nome? Karina Karina Ó, eu vou mostrar pra vocês que estão em casa Forçadamente Eu vou passar esse envelope pra Karina Ela vai segurar o envelope Não vai olhar dentro Não Segura Eu coloco o envelope aqui nos peitos Aqui Daqui a 40 anos você vai pôr aqui, tá? Por isso deixa a moçada pegar Bom, enfim Eu vou pôr a mão na sua cabeça E vou passar o que eu tô pensando pra você E você coloca a mão na minha cabeça, tá? Põe a mão na minha cabeça Não nessa Ok? Pode ser, pode ser Fecha os olhos Isso Ok Agora eu passei o que eu tô pensando pra você Veja só, derivando a força da mente Você sabe o que tem dentro desse envelope? Sim ou não? Não Olha o que a força da mente é capaz de fazer Oi Ela não olhou o envelope Oi Eita Isso A força da mente Posso fazer mais um? Pode, pode Segura esse outro envelope Ó Aqui Fecha os olhos Vou pôr a mão na sua cabeça Quero lembrar que você tem livre-arbítrio Põe a mão na minha cabeça Ô, que droga Mas tá bom Fecha os olhos Tá sentindo alguma coisa? Não Ok Agora coloca aqui Fala um produto do supermercado Pode fazer merchan? Merchan de outro Produto do supermercado Mas tem que ser o nome Mas tem que ser o nome? Assim O que que é isso? Sabão em pó Sabão em pó Sabão em pó? Assim Asse fosse bom Ela falou Olha nele, Ivan, que coisa O que que é a força da mente? Você olhou no envelope? Ela falou Asse, sabão em pó Olha só Sem olhar no envelope Olha que louco Quem conhece o código de barras do aço E sabão em pó? É meu É mesmo É ele mesmo Essa é a última que eu vou fazer Tá? Depois a gente se fala no camarim Eu quero que você Você escolha uma cor qualquer Entre amarelo e vermelho Tá? Gostaria que você escolha Você escolhe Aham Azul Entre amarelo e vermelho Ou amarelo e vermelho Amarelo Segura o envelope Observa a força da mente O que é capaz Eu não combinei com ela Nere, Ivan Dê uma olhada Eu combinei com você? Não Você escolheu? Amarelo Amarelo Olha só que legal Olha Viu? Pode guardar lá Então Aí, obrigado Nere, Ivan Não entendi aqui Muito obrigado Amarelo? Não estraga Ah, isso é discute Não é pra mostrar É ignorante Obrigado, viu amor A gente se vê em casa Vamos aplaudir É um artista Vai ser o santo Vamos fazer o seguinte